Aqui nós estamos aqui na Avenida Joaquim Ares, Setor Vila Nova, Porto Nacional Tocantins, que tá falando da Sidney Fernandes, Odaria, Patrícia Oliveira, Capinando Marreira. Pegamos aqui por 120 reais, ó. E vai pagar que é o Romil, o dono da casa aqui, ó. Entendeu? Aqui esse aqui, ó. Esse aqui todinho, ó. 120. O André não veio hoje, que esse que tá ocupado é o André. André Rubens. Aqui André, o quintal André, pra vocês verem, André. Tá vendo? Aqui o Nelson, ó. 120. O André não veio, ó. Tá vendo? O Nelson. Tá vendo aqui, ó. 120 reais, ó. Capinou, rastreador, jogou fora. Tem lá na frente também. Aqui o pessoal de Bonaero, Itapem, Itajaí, ó. Me contratam pra trabalhar na firma. Entendeu? Meu nome é Sidney Fernandes, Porto Nacional Tocantins. Meu nome do telefone de contato, pessoal, do Santa Catarina, é 63-984-96-3477. É do Zap, viu? Pode ligar normal também. Sidney Fernandes, Porto Nacional Tocantins. Olha aí o pessoal do Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram, meus seguidores. Compartilha esse vídeo. Aqui, ó. Olha o Dari Baixinha de Oliveira, aqui, ó. Trabalho no Kifrango, trabalho de guarda. Hoje eu já trabalho no Júnior, hoje. Entendeu? Trabalho no Júnior, hoje e amanhã. Sábado eu já tava de guarda, sábado. Entendeu, galera? Aqui, hoje. Hoje é 5 de dezembro de 2024. Quinta-feira, hoje é quinta. Quinto hoje. Amanhã é sexta, amanhã já é 6, hoje é 5. Ontem nós tava na Nova Capital, ontem, eu, Marandré, ontem. Ontem nós pegamos aquela chuva quase nas costas, onde pegamos a Maria, ontem. Aí, ó. Tá vendo? Quinta-feira, hoje. Hoje é quinta-feira, 5 de 12, 2024. Entendeu, galera? Falou, galera. Falou, Leir. Falou, André. Aí, ó. Aí, André, nós estamos aqui com uma rodaria. A Dari é mais rei, porque é tudo encheado. André. Dá devagar demais. Falou. Falou, galera. É devagar demais, André. É Maria. E aí, ó. O que é isso?